Essas são as ilhamas, um animal tipo aqui do deserto do Atacama. E eu estou nada mais nada menos que ao lado do vulcão Linkacabur. Poxa, como não parar para ver essa maravilha da natureza? O imponente vulcão Linkacabur. Caramba. Ali está São Pedro de Atacama. É isso aí. E não pude despertar o meu coração. Da outra noite te sonhei dentro de mim. E não pude despertar desta ilusão. Ali é o Pazujama, famoso Pazujama. Aqui de cima dá para ver o infinito, cara. Não sei quantos mil, não quantos... Nunca não. Não sei quantos metros acima do mar. Cara, eu estou boiando aqui. A altitude deixa a gente grogue. Cansado. Lindo, viu, cara? Lindo. Já peguei a minha amostra de terra do Chile. Mais uma para coleção. E vamos encarar a doana agora. Você está aqui, a minha amostra, amor. E é difícil compreender que não é assim. Ai, pequeno coração, estou tão longe. Se a vida me propôs estar junto a ti. Como le duele a mi coração, tu ausência. Día a día te recuerdo, te extraño. La outra noite te soñé dentro de mim. E não pude despertar o meu coração. Viva, como se fosse o seu último dia de vida. Um dia você aperta. E não pude despertar o meu coração. Um dia você aperta. Amigo, onde é essa gasolinera? É na volta. Ah, é pra cá? Por aqui. Por onde vim? Sim, mas onde lá? Por onde vim? Sim. Sim. Ah! Ok. Obrigado! Estar junto a ti Como le duele a mi corazón Tu ausencia Día a día te recuerdo Te extraño La otra noche te soñé Dentro de mi Y no quise despertar De esta ilusión Música 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 Este é o ponto auge Da costa de Lipan Olá Olinho Que tal? Muy bien, yo soy del Brasil Si Muy bonito acá, si Aqui é uma conquista Dos motociclistas Chegar no marco Meu Deus Falta de oxigênio Tira Tira até a concentração Uou 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 Caraca meu Isso é lindo Gente, é o seguinte Eu estou vindo de São Pedro de Atacama Para uma marca Mas a maioria dos brasileiros Faz o contrário Muita maioria É Nossa, é difícil de pensar A cabeça Está esquisita Abasteço Abasteço em Susques Eu passei lá Não tinha gasolina Mas a três quilômetros Para frente Tem um complexo turístico Um restaurante Tem gasolina também Ou em Susque Lá vai ter gasolina Porque depois Só dentro do Paço de Jango Lá na Doana É uma cidadezinha Pequeno vilarejo Ali também tem uma Igual agora Graças a Deus Está um tempinho Sem neve Sem gelo Sem chuva Principalmente Você tem um tempinho Ah Graças a Deus mesmo Por que? Isso aqui é de benefício Daqui meia hora Pode estar gelo na pista E você não anda mais Você cai, se machuca E você Eles fecham E daqui meia hora Tem só chuva Muita chuva intensa E daqui meia hora É sol de 30 graus Agora está mais ou menos 11 graus Tá bom Vamos Vamos Tchau 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 Tchau